6 e 9, Priscila Andrati, fazendo um show enorme nesse programa, graças à qualidade do seu trabalho. Boa noite, Priscila. Boa noite, Gilmar, muito obrigada. Esse é o trabalho do Jornalismo Verdade, do Sistema Atalai de Comunicação. Bom, eu estou aqui no Conjunto Leite Neto, aqui na primeira delegacia metropolitana. Sabe por quê? Muitas ocorrências policiais. Eu vou contar a história do Cosme, ele é um eletricista e foi vítima da ação dos bandidos hoje no bairro Luzia. Como é que foi essa história? Mostra aqui, Miro Ribeiro, o carro dele que tomaram de assalto. Eu estava saindo da empresa, meio dia e quarenta, nessa base, quando os pessoal chegaram, me renderam, pegaram esse carro. E com a ajuda dos meus amigos da rede social, a gente saiu na perseguição, ligamos para a polícia, a 190, a Agestã. Graças a Deus conseguimos. Ele estava no Augusto Franco, depois foi para a Atalaia. E isso aí que a gente conseguiu, agora de tarde, encontrar o carro, graças a Deus. Graças a Deus o carro foi localizado, mas foram dois bandidos, meio dia e quarenta. Meio quarenta, armado, foi de pistola, me arrendeiro. Aí a gente saiu na perseguição, a polícia ligou para a 190, foi atendido. Aí saiu com eles, foi um para o Augusto Franco. Aí disseram que ele estava na Atalaia, a gente foi para a Atalaia. E depois a gente soube que eles estavam no Tamandaré, foi pego no Tamandaré, o carro que estava com eles. Quer dizer que tudo isso começou em frente à empresa que o senhor trabalha? No bairro Luzia, foi na hora de meio dia e meio. Eu tenho almoçado, terminado de almoçar, que entra no carro de me arrendeiro. Graças a Deus o carro foi recuperado, uma boa noite para o senhor, o senhor Cosme. Vem comigo porque a história continua, não é? Como ele falou, o carro foi tomado de assalto no bairro Luzia, mas os bandidos, sabe o que estavam fazendo? Usando esse carro para praticar assaltos, viu? Isso circulando por toda a capital, foram para o conjunto Augusto Franco com esse Voyage Branco. Percorreram a cidade toda até que a polícia foi acionada pelo 190, o CIOSP, e o Getan também entrou em campo e conseguiu identificar os bandidos. Sabe onde eles estavam, Gilmar? Em uma casa, invadiram uma casa que fica no bairro Atalaia. Quer dizer que conseguiram chegar até eles? Sim, positivo. A gente recebeu uma mensagem sobre esse veículo Voyage que vinha praticando assalto na região. E na Atalaia, eles invadiram a residência, inclusive os moradores são idosos, agrediram os moradores e levaram o veículo, esse veículo aqui. Olha só, mostra aqui. Dois idosos estavam na residência, mas a polícia, Getan, Rádio Patrulha, Operação Conjunta, conseguiram aí identificar o carro, conseguiram localizar o carro, conseguiram recuperar os pertences, porque os policiais agiram de forma rápida. Foi positivo, positivo. A gente ficou copiando a rede rádio e enquanto a RP fazia as buscas na área, a gente ouvindo o rádio e acompanhando também. Quando recebemos a notícia de que eles se deslocavam para o centro, já havia passado pelo Shopping Rio Mar, ficamos mais atentos ainda porque nos encontravam naquela região. E a guarnição do Cabo Freitas, o Escorpião 51, com excelência, conseguiu identificar o veículo e abordar. Inclusive, prendeu um dos indivíduos que se encontravam no veículo, com os objetos que aí se encontram. É, 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 ventiladores, televisão, é, aparelho de som, relógio, até bala eles levaram da residência. E, após alguns minutos, o Tenente Renilson, que é o subcomandante do Getam, com apoio da RP, também conseguiu interceptar o Voyage, que se encontrava lá no Almirante Tamandaré, onde dois dos acusados também evadiram-se. Evadiram-se do local e a gente trouxe a ocorrência para a primeira delegacia. E, minutos depois, recebemos a informação do pessoal do Leão, o Leão Operações nos informou que haviam prendido mais um elemento, lá no Almirante Tamandaré, que tinha invadido uma residência, e apreendeu mais uma arma de fogo. Eles utilizaram nessa ocorrência um simulacro de pistola e um revólver 32, um 32 inox. Olha aí, saiu o sargento Barreto do Getam, vem pra cá, porque vocês acompanharam todos os pertences que foram localizados, a família está bastante abalada, eu já conversei com a vítima, são dois idosos as vítimas, eles não querem ser identificados, óbvio, tem medo de retaliação, isso foi no bairro Atalai durante a tarde, mas o filho desse casal está aqui com a gente e vai dar algumas palavras, porque os pais estão bastante traumatizados, não é isso? Boa noite. Boa noite, sem dúvida, é uma situação muito revoltante, infelizmente acontece esse incidente, deixa a família toda traumatizada, os bens são supérfluos, a vida é muito mais importante, e graças a Deus nós temos anjos da guarda que protegem desses meliantes, mas graças a Deus está tudo bem. Muito obrigada pelas informações, é isso mesmo, o maior patrimônio que nós temos é a vida, graças a Deus aí os bens materiais recuperados, mas a família está viva, não é? Graças a Deus todos ainda assustados, infelizmente, mas são os salvos. Inclusive eu vou conversar com o pessoal da Rádio Patrulha, porque teve a arma, teve todo o material que foi aí localizado, nós vamos mostrar aqui, Gilmar, porque a ocorrência hoje foi grande, viu? Pessoal, vamos lá falar com o Moraes, ele está lá, inclusive com o delegado doutor Everton, ele está lá. Vem para cá, por favor, pessoal da RP, a movimentação está grande por aqui, viu? Uma palavrinha aqui, olha só o material, vamos lá? Quer dizer que conseguiram recuperar tudo, rapidamente, para o Cidade Alerta ao vivo, boa noite. Boa noite, após várias incursões lá, após o pessoal do Getan saiu, o Raio entrou, e após várias incursões lá, a gente chegou a esse elemento, que adentrou uma casa, invadiu, invadiu a casa lá da senhora e mandou ela ficar calada. E a gente desconfiou, ao entrar na casa, foi pego ele, sentado lá na cama com essa arma, os três relógios, as correntes e as alianças da senhora. E detalhes, Gilmar, o cidadão com essa arma aqui, a todo momento ele ameaçava a senhora, botou ela no chão, apontou a arma para a cabeça e, depois de tudo, dessas ameaças, o cidadão ainda disse, olha não, esse marginal disse que ainda ia voltar na casa da cidadã. Pois é, Gilmar, lugar de bandido é na cadeia. Com você, segue aí no estúdio, Priscila Andrade, para o Cidade Alerta, Sergipe. Parabéns ao trabalho da Polícia Militar do Sergipe. Parabéns ao trabalho da Polícia Militar do Sergipe.